Vamos lá! Diante da Bíblia Zulela E vai sim! Sim! Vítimo três! Vai ter fé lá na casa, mano! Vambora! Tá pra sair doido? Tá? Vtoga! Vtoga ea progressão! Deixa eu já. Vamos lá. É o top, é o top, é o top, é o top, é o top! Tinha a sua posição, olha que se coloca! Whoop! Vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá! Já, já, já! Pissar! Whoop! Que foi! Começa! Que foi! Vamos! 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 1, 2, 3, GO!